É pra gente que seja sério, toda a sua diretoria, todos os seus filhos, em um dia especial, referenciado a todos os compositores, é um prazer em essa semana que está aqui, Zé Paulo. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Vamos embora, né, prazer, agora. Obrigado, meu Deus. Minha história, Deus, sua felicidade. Prepare o seu coração, e lá vem a escolha de batal, André Gil. É o seguinte, eu vou chamar amanhã, eu vou chamar amanhã, mas é pra geral, é pra gente, beleza? Posso chamar? Posso chamar? É o seguinte, eu vou chamar amanhã, 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 eu vou chamar amanhã. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.